e aí galera vou demonstrar pra vocês agora como fica a tc gta brasil com o enemy series mmg e 3 do martin mcfly que eu estava até devo fazer uns testes aqui eu vou demonstrar pra vocês aqui como fica a imersão do jogo eu estava até com ele à noite aqui pra gente ver como fica o ambiente modificado aqui na tc né as texturas como que trabalha com a textura aqui os efeitos ó fica bem legal tá as skins se forem muito louco lou poli elas esses nb séries como o mmg 3 ou direct x 2.0 lá acabam deixando cadê elas quadriculada à noite não aparece o personagem está normal né mas deixa eu colocar na luz do dia aqui ó aparece o sombreamento da dos polígonos está isso é normal desses nb séries é o próprio e nb séries que coloca em cima de todo o cenário dos skins tá mas isso daqui não é nada que vai atrapalhar não não é bug também não algumas pessoas pensem que é bug que faz download aparece um monte de quadradinho nas skins é os polígonos está temos as skins que tem muitos polígonos elas são bem pesadinhas né que ficam bonita né deixa eu ver um aqui ó só daqui ó ó depende de cada skin conforme ela foi feita tá depende muito essas da loli loli pop aqui é é as que são bem pesadas mesmo até as texturas são muito pesadas então depende aí de cada skin se é normal do do próprio nb séries que adiciona esse efeito tá então ó aqui no cenário fica bem bonito bem claro né de dia no no clima ensolarado deixa eu pegar o palo aqui ó adiciona os reflexos ficam bem nos veículos opa desliga o rádio aí eita 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 as policial sai fora especial bem logo 2 a polícia aqui não é não tá de brincadeira aqui elas quando vem as costuma vim de monte tem hora que ela vem 3 uma moto de uma vez só mas olha aí o cenário aqui ó conheço os pontos de grafite em são paulo olha só o ambiente fica bem bonito né as ruas texturizadas ficam bacana com efeito de mim que mapa e olha aqui ó a rua que onde tem a caixa econômica a área da praia vamos lá na área da praia aqui vamos ver como fica aqui ó onde tem onde foi trabalhada aqui o esquema da areia vocês vejam que não tá muito mais amarelona né tá mais branquinha claro o tom vocês vejam na comparação com o primeiro vídeo demonstração que tava tudo originalzinho né ó areia molhada aqui a areia úmida onde a água molha né aí vai para o fundo só que o efeito do da água aqui é bem mais baixo do que o normal né se desativar o efeito da água deixa eu ver se eu tenho aqui como desativar não vai ter não esse aqui não desativa não ela fica um pouco mais alta aqui ó esses são os efeitos da água mesmo mas fica bonito tá bacana bem legal mesmo e lá eita calma aí é bem legal aqui a parte de de los santos o clima né fica bem diferenciado e ó vou colocar aqui mais pra frente para ir mais rápido o vídeo não ficar tão comprido né e agora eu tô gravando vou tô tentando gravar em 4k com band cam por isso que eu tô fazendo o vídeo sem muita edição já comecei gravando direto né em 4k que eu quero ver como é que vai sair no youtube aí né o pessoal pediu para tentar gravar em 4k mas não é muito fácil ficar gravando em 4k e renderizar não então já vou gravar com band cam e já postar diretamente aí ó golzinho aqui bem levezinho ficou bacaninha tá golzinho estilo sandra sandra style tá legal aqui ó na parte da favela vamos perto aqui de los santos aqui no bairro de los santos vamos lá se teletransportar veio até o carro junto aqui ó a grove street como fica ó deixa carregando ó o ambiente como fica uma tonalidade mais branca né com o mmg3 é muito bonito ó e vamos ver logo com a chuva a chuva aqui que 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 é que é bonita ó né o efeito de água no cenário e outra aqui ó dependendo do horário também o reflexo da água no chão como tem uma boa iluminação aqui nos postes eu quero ver como é que ele se sai eu acho que tá acionado aqui ó é aqui não vai mudar muito não mas eu quero ver como é que ele se sai os reflexos no chão ó que ajudam né bem escuro bem escuro dependendo do horário né que vai dando a iluminação olha aí já fica bem mais refletivo chão né e também o brilho 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 no máximo então eu já coloco aqui no meio né que é o recomendável pelo marty mcfly né é sempre na metade ó estabelecimentos tudo aqui ó muito bonito fica né uma versão bem diferente vamos ver com um veículo aqui deixa eu ver tem um veículo aqui cadê ah um veículo de autoescola olha aqui ó olha aqui ó no bairro então ó vamos mudar o clima na chuva já já fica muito bonito né cloud é aquele de nuvem eu gosto mais a daqui ó do sunny que é ensolarado né tem um forge aqui que fica mais nebuloso né extra culos aqui não é não é pra usar nem esse outro esse outro aqui também dá pra utilizar olha só como fica muito legal né o mapa o cloud e o ensolarado e aí vai do horário também seis horas da manhã nove horas meio-dia quinze horas quinze horas dezoito horas ó olha ali ó os reflexos batendo esses reflexos são maravilhosos né e a noite e a noite então ó meio-dia que é o canal olha como fica o ambiente bem legal deixa eu colocar aqui ó bem legal mesmo né falaram deixa eu ver essa que branca aqui ó falaram falaram que queriam uma saveira não sei se tem saveira aqui eu tenho que olhar os depois eu vou postar um um vídeo demonstrando os veículos somente os veículos depois outros só os pedestres e por aí vai bem legal mesmo né top hein vamos ver como fica lá na área de salmon fierro aqui ó cadê tem que carregar aqui deixa eu ver não não tenho vamos falar as aventuras aqui rapidinho vamos botar aqui se cair caiu aí vamos lá carrega aí rapidinho aqui ó acho que voando até fica até melhor pra você ver ó a iluminação do cenário como fica bonito né com essa textura e é isso aí acabou travando aqui então beleza então galera vou tentar postar assim mesmo e vamos ver como é que vai sair esse vídeo teste em 4k então fui